Olá, olá! Aqui é a Carol da Tita de Nutrição e hoje eu quero dividir com vocês algumas dicas que ainda estão em tempo de serem colocadas em prática para o dia dos pais, tá certo? A gente tem agora nesse próximo final de semana o dia dos pais, as escolas estão em geralmente semana de preparação para a comemoração dessa data e portanto as crianças também estão bem animadas em fazer presentes para esses pais, em falar sobre os dias dos pais e como que a nutricionista escolar consegue entrar nesse contexto. A gente tem aquelas formas mais tradicionais que eu imagino que a maior parte de vocês já saibam que é fazendo alguma oficina culinária que vai envolver esse pai na escola, que vai chamar esse pai para atividade na escola e também te fazer aí alguma receitinha que a criança possa levar para casa ou então ainda do dia da festa, do dia dos pais, estar ali com preparações que possam ser ofertadas para esses pais. Seja qual dessas situações você tiver na tua escola, é importante dizer que pensando em oficina culinária, eu acho que a gente tem que ter um cuidado sobre qual vai ser o alimento que a gente vai trabalhar com esses pais. Eu tenho uma experiência de infância que nada tem a ver com alimentação, mas também a gente pode trazer para esse contexto que o meu pai ele nunca podia ir, por exemplo, nessas atividades de dia dos pais por conta do horário e teve uma única vez que ele pôde ir, que deu certo por conta do trabalho dele. E eu estava muito feliz, sabe? Isso não é incomum de acontecer nas escolas, às vezes o pai não puder participar por conta do horário da atividade. E aí, na hora que chegou lá, a atividade proposta era fazer uma pipa, sabe? Eu não sei, papagaio também tem uns lugares que chamam, né? Meu pai não sabia fazer pipa, eu muito menos, e eu fiquei extremamente, como se diz, decepcionada com aquela situação, sabe? Meus amigos com umas pipas enormes, uns papagaios enormes, e eu decepcionada porque o meu pai não sabia fazer. E por que que eu tô falando isso? De a gente tomar cuidado, qual atividade, qual, numa oficina culinária com pais, qual que vai ser a receita que a gente vai escolher, porque a gente não tem certeza sobre a habilidade culinária daquele pai, né? Então, eu tenho que tomar um certo cuidado de escolher uma receita que todos possam fazer, até para mostrar que todos são capazes de fazer aquelas receitas. e preferencialmente também escolher uma receita aí com ingredientes mais naturais e que sejam passíveis de qualquer pai, tenha ele a habilidade na cozinha ou não, seguir ali as tuas orientações e conseguir colocar em prática, tá? Esse é um cuidado número um. Eu já fiz uma vez uma receita um pouco elaborada demais, diríamos assim, e tinham pais que não conseguiam fazer e começam umas discussões entre o filhinho ali com o pai, do tipo, você não sabe, olha do meu amigo, na mesma situação que eu tive lá na pipa, né? Quando eu tava na educação infantil. Então, por que a gente não repita isso? Escolher com cuidado que receita que nós vamos fazer. No caso de fazer receita com crianças, nós podemos fazer essa receitinha na escola, falando que é um presente para o dia dos pais. E durante essa oficina, durante essa atividade de produção de receita, conversar com essas crianças sobre, por exemplo, você pode escolher uma preparação que tenha aí, alguma fruta, algum legume, alguma verdura, né? Que são os alimentos que, no geral, são os mais rejeitados pelos pititicos. Você pode escolher um desses alimentos e trabalhar esse alimento com a criança, falando que ele tá levando o super poder daquele alimento por para o pai dele. Para que ele possa levar isso no contexto de falar na casa, ou ainda tem a ideia que eu dei uma vez para o dia das mães, que são os biscoitinhos do amor. Se você resolver fazer algum biscoitinho, você pode fazer em formato de coração, colocar no saquinho e as crianças levam para casa com o biscoitinho do amor. Tem umas canetinhas, hoje já, que são possíveis de escrever em alimentos, são canetinhas próprias para isso, né? Próprias para alimentos. Você pode ter uma dessas. E a criança, às vezes, fazer até ali a carinha no alimento para levar para o pai, tá? E essas são ideias que eu acredito que vocês já tenham pensado. Agora, existem outras formas também da gente trabalhar com o tema do Dia dos Pais. Uma que eu gosto muito, quando eu fiz deu certo, foi uma pesquisa com as crianças. Eu entreguei um bilhete, foi na agenda, expliquei, é claro, previamente para as crianças o que eles deveriam fazer. Acho que eles deveriam investigar qual era o alimento preferido do super-herói que morava na casa deles. Então, a ideia que era, né? O super-herói, o pai. Qual era o alimento preferido desse pai? O alimento de preferência, você pode também escolher. Em vez de pôr o alimento em aberto, colocar lá qual é a fruta preferida do seu pai, do seu super-herói, né? Explicar ali para a criança. E ela vai pesquisar qual é a fruta que o pai mais gosta, ou qual é a verdura, ou qual é o legume. E você pode, inclusive, trazer, pedir para que ele traga esse alimento da casa para a escola. Quando a gente fez isso, nós marcamos a data, né? Na agenda. Então, as famílias. As crianças fizeram essa pesquisa. E aí, elas tinham que perguntar para o pai qual que era. Ou a fruta, o legume ou a verdura preferida deles. Pegar esse alimento e trazer para a escola e apresentar aquele alimento para os amigos. E essa é uma oportunidade muito boa da criança ver qual é um alimento que o pai gosta muito. De ter essa conversa com a família. Porque, às vezes, a gente não conversa. Que fruta que eu gosto bastante? Que legume que eu gosto bastante? Que verdura que eu gosto bastante? Não é algo que se fala. E essa é uma oportunidade da criança ver, nossa, olha só, meu pai gosta muito disso. E as crianças tendem a copiar, sim. Os pais, o exemplo dos pais é muito importante. E aí, eles traziam esses alimentos para a escola. E depois, a gente fazia uma troca. Porque a gente falava assim, olha quantos alimentos que chegaram aqui. Porque, no geral, chegavam alimentos diferentes, né? Olha só quantos alimentos chegaram aqui, né? Cada pai gosta de uma coisa. Imagina se você levar um alimento, por exemplo, o Gabriel levar o alimento do pai da Maria para casa. E fazer essa troca. Mas, atenção, crianças menores aí de 4 anos, eles não tendem a querer fazer essa troca, não. Na hora que... Eu já tentei, não dá muito certo. Na hora que você vai fazer essa troca, eles falam, não, mas esse é do meu pai. Eles não querem trocar. Então, eu faço isso com crianças a partir de 5. No ensino fundamental 1, ali, primeiro e segundo ano, eles fazem, já normalmente, é bem interessante essa troca. Para eles puderem levar para os pais essa oportunidade de conhecer um alimento novo. É claro que, muitas vezes, os pais já vão conhecer o alimento que ele vai trocar. Mas, o que você está fazendo? Você está trazendo para o contexto da atividade do dia dos pais, né? Como esse tema está em alta, você está trazendo essa discussão de quais são os alimentos que o pai gosta. Isso é bem bacana. Uma outra forma, também, de você trabalhar na atividade do dia dos pais, é que você faça uma caixa. Sabe, caixa de sapato? Não importa que caixa for. Você pega uma caixa, envelopa ela, deixa ela bonita, coloca lá um papel cartão e tudo mais, para ela ficar colorida. Você pode pôr uns desenhos de alimentos nessa caixa, pôr uns desenhos de crianças e de pais. E aí, o que você faz a partir dessa caixa? Você tem que abrir um espaço nela, onde consigam guardar como se fossem cartinhas. E aí, vai depender da idade da criança que você está trabalhando, se ela sabe escrever, ou então, se ela vai fazer um desenho. E ela vai fazer, ali, um desenho, ou então, uma escrita para o pai com uma dica de qual seria um alimento que o pai poderia comer para ficar mais super poderoso. Nós usamos isso uma vez na educação infantil e as crianças desenhavam quais eram alimentos que os pais deveriam comer. Em contrapartida, a gente fazia o mesmo com os pais. Nós pedimos previamente, via agenda, que os pais escrevessem ou mandassem o desenho para os seus filhos. E aí, quando as crianças depositavam nessa caixinha, que seria a cartinha para enviar para casa, a gente abria uma segunda caixa com as cartinhas que os pais tinham mandado para essas crianças. E foi muito legal, eles falando, olha, eu coloquei no meu banana e meu pai mandou banana também no desenho, que legal. Ou falavam de coisas diferentes. Por quê? Você está trazendo uma discussão sobre o tema alimentação e alimentação saudável com as crianças, considerando a temática do dia dos pais, tá? E isso é bem legal porque eles, é... Isso está quente, diríamos assim, né? Eles estão interagindo todos os dias, construindo todos os dias recursos para o dia dos pais ali. Então você consegue trazer isso também para o âmbito da alimentação. E pode, é claro, pode fazer livrinho de receita, pode também. Qual é a receita do seu pai, junta todas essas receitas, troca. Já com crianças do fundamental, a gente já sugeriu deles fazerem uma receita com os pais e trouxeram no dia da apresentação do dia dos pais. Então tem bastante ideia que dá para fazer. O importante, eu acho, é nessa fase a gente conectar a criança ao seu pai. E aí o que eu gosto de fazer justamente é que ele veja que esse pai também consome alimentos saudáveis e que também gosta desses alimentos e que alimentos são esses, né? E nessa troca ali de... ou de bilhete ou de trazer esse alimento do pai, eu vejo muita interação e as crianças repetem depois. Você percebe na hora do lanche ou do, enfim, do almoço, ela falando Ah, hoje tem o, sei lá, o alface que é a preferida do pai do João. Ou tem a laranja que é a preferida do pai da Ana. E isso fica ali perpetuado ainda por alguns dias na escola deles comentarem. E é uma forma de a gente estimular as crianças a quererem provar esses alimentos também, a interagirem mais com esses alimentos. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Se vocês tiverem dicas também do que vocês vão fazer por aí nos dias dos pais, coloca depois aqui pra mim nos comentários, que eu vou adorar ler e saber o que você tá fazendo aí pela escolinha. E se você trabalha no consultório, uma das formas de fazer é você sugerir, por exemplo, enquanto você tá ali fazendo algumas orientações pra mãe, sugerir que a criança essa semana faça um desenho pro pai, faça uma recomendação pro pai do que seria alimentos bons pra esse pai comer, alimentos saudáveis pra esse pai, em colocar na alimentação. E muitas vezes acaba, né, que quem leva a criança no consultório é a mãe. A maior parte das vezes da minha experiência, quem chega com a criança no consultório é a mãe. Nem sempre o pai tá junto. E às vezes a mãe tá muito preocupada com a alimentação da criança, mas isso ainda não atingiu de alguma maneira o pai. E essa é uma abertura, por exemplo, pra que a família passe a conversar sobre a alimentação dessa criança. Imagina a criança e fala, olha papai, tá aqui uma recomendação pra você que eu fiz hoje, e acho que esses alimentos aqui da gente colocar na alimentação, e isso abre o espaço pra conversa sobre alimentação na casa de uma maneira mais lúdica, mais tranquila. Tá bem? Então é isso, espero que vocês tenham gostado das dicas, ainda dá tempo de colocar em prática. E mesmo essa parte da roda, né, de trazer de casa os alimentos que o pai gosta, mesmo pós-dia dos pais ainda é possível fazer. Então ou pra essa semana ou pra próxima você consegue executar. Tá certo? Então fico por aqui. Um beijo pra vocês. Quem tá vendo pelo YouTube, lembra de me seguir lá na Atitude Nutricão, no Instagram. E quem tá aqui pelo Insta, vai lá e se inscreve no YouTube, já aproveita pra se inscrever na página Atitude Nutricão também, pra você ser avisado toda vez que tiver nos vídeos novos. E nos vemos numa próxima live. Tchau, tchau!